Feio, viu, cara? Claro, os carros acabaram, mano. Só não comentar aqui. O carro também é o carro que acabou. A situação foi feia, viu, mano? Mota aqui no chão. Ei, Rafael, tu tentou ligar pra alguma coisa aí? Ah, já liguei. Já acionou a polícia. Olha, disse que no... Aí, samba, o gatão tudo quebrado. Ela tá rindo farinha e briga. Outro caminhão aqui, ó. Pegou só Raimundo. Raimundo tá com o pé cortado aqui. Eu vou sair daqui que tá vazando gasolina. Eu vou mostrar. Oi? Quem é? Minha mãe tá aí, lhe derruba. Cadê minha mãe? Ela tá pra ir. Ela saiu daqui agora. E aí? Eu vou sair daqui mais... E aí? E aí